Agora, vamos para a física. Antes de ir para a física. Lá nas derivadas, em um momento eu falei para vocês, derivada é a divisão de um pedacinho do meu eixo vertical, do meu eixo y, que também pode ser chamado de f de x, por o meu eixo x. Derivadas é divisão. Integral é multiplicação. Um é o contrário do outro. Tá bom. Estou aqui com um gráfico. Velocidade em função do tempo. Derivada é divisão. Se eu derivar minha função velocidade em função do tempo, se eu derivar, eu vou estar dividindo a velocidade pelo tempo. Velocidade é metros por... Vamos começar por outro. Espaço em função do tempo. Espaço em função do tempo. Espaço está em metros. Tempo é em segundos. Metros por segundo é velocidade. Se eu derivar a função espaço em função do tempo, eu encontro velocidade. Agora, se eu tiver um gráfico que ele é velocidade em função do tempo, a velocidade é metros por... Agora vou ter que tirar aqui esse banner. Espera aí. Agora, se eu tiver um gráfico que é velocidade pelo tempo, velocidade é metros por segundo. Tempo é segundo também. Isso daqui vai dar metros por segundo ao quadrado, que é conhecido como aceleração. O que eu estou querendo dizer? É que aqui eu não tenho a função para te mostrar. Se eu derivo a função espaço, eu encontro velocidade. Se eu derivo a função velocidade, eu encontro a aceleração. Eu estou dividindo. Dividir esse por esse. Isso é derivar. Dividir esse por esse. O eixo vertical... Vamos dar a letra aqui. D, Y. Dividir o eixo Y pelo eixo X. Isso é derivar. Então, se eu derivar isso, eu encontro velocidade. Se eu derivar velocidade, eu encontro a aceleração. Agora vamos para o sentido contrário. Vamos para o sentido contrário. Tem o gráfico... da aceleração. A função aceleração. A aceleração é metros por segundo ao quadrado. Vou multiplicar por esse eixo, que é o tempo. Tempo é em segundo. Corto um com o outro, vai dar metros por segundo. O que eu vou estar encontrando? Velocidade. Se eu integrar a aceleração, eu vou estar encontrando a velocidade. Velocidade é em que unidade? Metros por segundo. Vou multiplicar pelo tempo. O tempo é segundo. Corto um com o outro, sobrou metro. Metro é unidade de espaço. Então, quando eu integro a velocidade, na verdade, eu estou encontrando o espaço. DT, faltou o DT aqui. DT também. Um é o contrário do outro. Eu não quis nem integrar nada. Só estou querendo te mostrar uma coisa. Derivar é dividir. Integrar é multiplicar. Só que é multiplicar cada fiozinho desse para o meu eixo f de x. Cada fiozinho pelo f de x. Cada fiozinho pelo f de x. E depois eu somo tudo isso e vejo o que vai dar. Pode ser... Esse vai dar? Pode ser potência. Pode ser trabalho. Pode ser força. Pode ser energia. Pode ser velocidade. Pode ser espaço. Pode ser qualquer coisa. Depende do que você está estudando. Ok? Beleza até aqui? Tanto que se você souber uma... Uma fórmula da física. Função espaço, você encontra as outras através de integração ou de derivação. Sabia disso? Se tiver uma, você integra, você cai na outra. Integrou espaço, você cai na função velocidade. Entregou velocidade, você... Ou melhor. Você tem espaço, derivou, você encontra velocidade. Derivou velocidade, você encontra aceleração. E se você fizer o processo inverso, você encontra essas fórmulas também. Ok?